A gente também gosta de transar em lugares diferentes. Estranhos? Tipo o quê? São Paulo? Tipo o quê, São Paulo? Tipo o São Paulo, na Paulista. Tipo o quê? De lugares estranhos? A gente já transou numa lanchonete bem famosa. Tipo McDonald's? Tipo McDonald's, bem tipo. Mas não é a McDonald's, mas é tipo McDonald's. Mas quando que se transaram? Sério. Lá em Curitiba tem uma McDonald's, né? Agora eu falei, agora eu falei. Tem o McDonald's que tem uma varandinha pra fora, assim, sabe? Você tá brincando que você foi ver uma varandinha do McDonald's? Tem dois andares e tem a parte de fora, né? Com mesinhas e tal. E aí era tipo de tarde, assim, umas três horas da tarde, né? A gente foi lá, tipo, um sorvetinho e tal, comer um gocinho. Tipo o sorvetinho e outra coisa. Aí eu olhei e comecei a lamber o sorvetinho, olhei pra ele e falei, dá pra lamber outras coisas também, né? Mas não, tipo... Não, não tinha ninguém lá fora. Lá fora não tinha ninguém, tinha gente lá dentro. E daí a gente pegou, foi pro cantinho e, meu, tinha uma câmera. Só que a gente não viu que tinha uma câmera. Tá brincando. Porque ela tava sem aquela... Sabe aquele negócio preto que vai em volta da câmera? Sim, sim. Então, tava sem esse negócio, tava só a câmera. E aí, tipo, um piquinho, assim, então a gente não viu. Aí eu falei, não, não tem câmera não. E... Você fez um boquete nele... Dentro do McDonald's. E ele segurou a porta com o lixo lá no McDonald's. Travei a porta com o lixo. Aqueles lixinhos assim, né? Pra você colocar bandeja em cima. Ele travou a porta com o lixo. E aí... Tô chocada. E aí, beleza. Aí a nossa pira era eu sair com a cara gozada. Ah, não! Aí eu saí no meio do McDonald's. Eu saí no meio do McDonald's com a cara... Ele gozou na minha cara. E embaixo tinha, tipo, muita gente. Embaixo tinha muita gente. Porque a galera... A gente desceu, eu fiz o seu. A galera desce lá na lichonete. Eu não conheço, não tô com ela. Não, eu saí com a cara, tipo, gozada, assim. E as pessoas olharam, tipo... Será que alguém pensou assim? Ela esfriou e era um cabelo. Que porra é essa? Caralho, eu não acredito. Eu fico imaginando o guarda lá, o segurança, tipo... Não, não tinha segurança nesse McDonald's na época. Depois disso começou a ter... Tipo, o emprego mais concorrido de Curitiba. Meu Deus. A gente chegava no McDonald's lá depois. Os funcionários olhavam pra gente, tipo... Sabe, tipo... Gente, que maravilhoso.